Olá, eu sou a Yuka e bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo! Gente, hoje, dia 14 de fevereiro, temos as comemorações de Valentine's Day, que a Riot sempre traz aí pra gente. Infelizmente não temos, ou felizmente não temos, novas skins de dia dos namorados aqui pro League of Legends. Chegaram algumas lá pro I-Drift, como a Yumi Cupido Mortal, vários Cupido Mortal e a N queridinha. Já os outros jogos, não tenho certeza, eu acho que no TFT vamos ter algumas variações de pequenas lendas de dia dos namorados. Enquanto no Valorant e no Legends of Uniterra, não tenho certeza se virá alguma coisa pra comemoração do dia dos namorados. Talvez não, mas enfim, acontece. Ai, Yuka, mas não é dia dos namorados aqui no Brasil! Sim, não é dia dos namorados aqui no Brasil, embora a gente até fale aí, feliz Valentine's Day! Mas, lá nos Estados Unidos, sede da Riot tem comemorações e a empresa sempre comemora. Então, vamos dar uma olhada do que temos de novidades e interações aí para a comunidade. Primeiramente, vamos ver qual é a nossa skin de namorados aqui do I-Drift. E ó, o Varus. Aí, gostei! Gostei porque eu jogo de Varus, tá? Gostei, já podem me presentear com o Varus, cupido mortal, gosto dessa skin, acho ela muito bonita. Uma das skins bonitas do Varus e, por incrível que pareça, é a do dia dos namorados. Coisa que quase não acontece com essas skins dia dos namorados. E vamos passar para outras comemorações. Temos aqui a página de Arcane, trazendo aqui algumas frasezinhas que dá pra usar pra conquistar aquele crush, aquela crush, tá ligado, né? Então, vamos começar aqui com a da Jinx. Você é um snack. Ai, Jinx, tá, gente? Vamos passar aqui para outra mais interessante e vamos ver o que o Victor traz. Você é um núcleo Rex, porque eu adoraria pôr as mãos em você. Aí, gente, lembra o que aconteceu com a Sky. E passo para o próximo. Tá, o que o Jayce... Vamos ver se a frase do Jayce serve para alguma coisa. Você é uma gema Rex, porque se for o nosso futuro é brilhante. Ó, essa dá pra usar, hein? Essa dá pra usar. Dá uma adaptada aí. E a próxima é da Vai. Você se machucou quando caiu de Piltover? Hein, 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 hein? Tá. Tá, acho que essa nem tanto. A do Jayce a gente usa. Próximas interações. Aqui a frase do Finn é... Você ilumina a minha vida. Essa dá pra usar. Essa é boa, tá? Essa ficou boa. Já a do Silco. Meu coração... Senti-la por você. Essa ficou boa também. Eu gostei. A do Silco eu gostei. Deixa eu ver. Até agora eu gostei ainda do Jayce e a do Silco. Só se eu mais gostei. Por enquanto. A da Mel é a seguinte. Quando eu olho para uma aventura, eu sei quando vale a pena. Então tá, moça. E a da Caitlyn é um tiro em você. Um, um. Nem. Tá. Próximo, gente. Ah, nananananana. Nananananana. Temos aqui. Vamos ver se é do Singed. É boa. Você é um químico? Por que meu coração fica Singed por você? Eu não sei se eu entendi essa frase direito. Mas tudo bem. Não gostei, tá? Achei tosco. Se vocês conseguirem uma tradução melhor, por favor, deixa aqui nos comentários. Porque a minha acho que ficou terrível. Agora já a mãe da Mel. Vamos ver. Eu esqueci o nome dela. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Você é a cozinha local? Porque eu adoraria te experimentar. Ó. Gente. Tá. Essa aqui. Essa aqui dá para usar muito bem. E já sabe, né? Já sabe o momento certo para usar. E por último, temos sim interações com os nossos artistas favoritos. Então, a Riot Games Music também trouxe interações especiais aí para a gente. Ah, é claro que só trouxe porque tem a Seraphine, né? Não, porque tem o Viego também. Então, qual é a frase do Viego? Viego, o seu coração é aquilo que eu quero conquistar. Hum, o Viego é todo romântico, todo conquistador, meu Deus. Agora vamos ver a frase do Echo. Eu pararia o tempo só para ter um segundo com você. E aí, menhacos? Parariam o tempo pela crush? Hum, pelo crush? Hum. Evelyn, eu seria a vilã na sua história de amor? Hum, pode ser. Fique à vontade para ser a vilã na minha história de amor, ok? Tá. Tá tudo bem. E por último, mas não por isso, menos importante, porque ela é a principal. O melhor sempre fica para o final, né? Obviamente. O que a Seraphine tem a nos dizer? Eu acho difícil tirar você da minha mente. Então, gente. Fala aqui para mim nos comentários. Quais dessas frases vocês usariam para tentar conquistar aquele crush? Aquela crush, hein? Hein? Qual vocês usariam? Bom, eu certamente usaria a da Seraphine. Talvez, assim, junto com a do Jace, a linda cozinha... Né? 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 A gente tenta. A gente tenta. Então, fale para mim aqui nos comentários quais são as frases escolhidas por vocês. E se vocês vão ou não usar para tentar conquistar o crush. É isso. Se gostaram do vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Acompanhem também as minhas outras redes sociais. O link para elas está aqui na descrição. Obrigada e até a próxima. Tchau, gente.